Música Os aviões do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, não puderam decolar durante uma hora e meia por causa desse invasor. A polícia abriu uma investigação para tentar localizar o dono do objeto. No mês passado, outro aeroporto de Londres suspendeu os voos por mais de 30 horas por causa de drones também. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas.